O amor pede passagem, os pais e o amor equânime. Há dentro do lar uma situação provocadora de muita perturbação na consciência parental, pai e de mãe. É sobre como ser equânime, ou seja, atender os filhos de uma forma similar, igual, como o sol que se debruça, espraiando-se os raios por sobre a natureza, de uma forma semelhante, de uma forma igual, de uma forma a se colocar entregando-se equanimemente para a natureza. Como os pais podem exercer as suas funções de proteção física, de nutrição emocional, de acolhimento afetivo, de estruturação de uma educação espiritual, como é que eles podem estabelecer limites, princípios educativos, de uma forma equânime para os filhos, mais ou menos igualitária para os filhos. Essa situação, ela se torna perturbadora porque os filhos são diferentes, apresentam necessidades diferentes. E porque também os pais, em relação aos filhos, sentem-se mais afins com uns do que com os outros. E há filhos que falam mais ao coração de um pai do que a outros. Essa situação, ela acaba se tornando muito desafiadora ao acolhimento dos pais em relação aos filhos, que, se não forem bem feitas, estabelecerão sequelas, dificuldades e problemas que deverão ser gerenciados não só durante a infância e a juventude, mas que se perpetrarão até a idade adulta e, algumas vezes, varam a outra existência. Então, é de bom tom que se coloque que, efetivamente, os pais devem exercer essa equanimidade observando que os filhos apresentam necessidades diferentes. É natural que um filho que apresente síndrome de Dow, autismo, que apresente um transtorno invasivo do seu desenvolvimento, uma hiperatividade, que traga uma deficiência sensorial, uma cegueira, uma mudez. Esses filhos apresentam necessidades muito específicas e que vão precisar de um trato dos pais bem especializado, sem que os pais necessariamente amem mais esses filhos do que os outros. Mas há uma necessidade diferenciada de atendimento. Então, o bom senso já sugere que a equanimidade não é o atendimento igual dos filhos, porque os filhos são diferentes e apresentam necessidades diferentes. Há filhos que emocionalmente são truculentos, outros que são mais passivos, um que desenvolve depressão na primeira infância, na segunda, outros estão bem. E esses que estão mais em dificuldades, eles requererão dos pais maior atenção, maiores cuidados, maior presença, uma maior supervisão. Sem falar de situações especiais que surgem. Alguém que está fazendo um concurso, alguém que sofre um abalo físico, alguém que adoeceu de uma infecção grave naquela circunstância, alguém que está em um estado cirúrgico. Enfim, alguém que vai se casar nos momentos alegres e precisando de um acolhimento também, para dar suporte para que se efetive determinadas atividades celebrativas. É natural que os pais vão então fazendo uma movimentação dançante, de modo a atender cada filho, na sua necessidade também de um momento. sem que isso signifique que os pais amem mais uns do que outros filhos. Sem que isso necessariamente signifique que os pais sejam parciais, tenham predileções exclusivistas por este ou aquele filho. Efetivamente, esse olhar que leva-nos a perceber que o bom senso deverá guiar os pais no atendimento dessas necessidades, elas deverão alcançar os filhos de modo a minorar os conflitos que surjam em função da percepção dos filhos. Porque se é verdade que os filhos apresentam necessidades diferentes e precisam ser atendidos diferentemente, de acordo com o momento, ou com a estrutura psicológica e espiritual de cada filho, também é verdade que os filhos nem sempre conseguem entender esse manejo dos pais e se sentem discriminados, preteridos ou se sentem preferidos, gerando assim conflitos psicológicos que vão se avolumando com o tempo e que precisam do diálogo a fim de que se possa diluir essas perturbações de significado, de entendimento, de compreensão. Por isso, o instrumento da convivência e do diálogo, para que se possa ir elucidando esse pelo que os pais se dedicam mais aqui e acolá, porque alguém está tendo mais atenção ou menos atenção, favorecerá que a família como um todo possa ser desenvolvida a despeito dos pais estarem numa movimentação que pode parecer muito desigual a um olhar externo e temporário e circunstancial, mas que deverá estar atendendo efetivamente a necessidade do grupo familiar nas suas especificidades. No entanto, é necessário que os pais tenham muita atenção, porque se é verdade que existem essas necessidades específicas, também o é, de que há corações que falam mais próximo ou mais distante em relação uns aos outros nessa relação de pais e filhos. Ou seja, há filhos que mobilizam mais a afetividade dos pais do que outros. Há filhos que geram mais aversão ao mãe ou ao pai do que outros. Há, portanto, uma relação que se diferencia no encaixe da relação pais e filhos de um para o outro. E o Espiritismo nos traz elementos substanciais para que se possa entender isso, a fim de poder se fazer um manejo, uma intervenção que seja adequada, sem prejuízo da evolução da família como um todo, numa funcionalidade saudável. É necessário considerar a reencarnação para entender que o lar é o reencontro de espíritos que se amam e de espíritos que muitas vezes se odiaram. É no lar que amigos e inimigos se reencontram para alinhar amorosidades e reajustar desavenças. É no lar que reencontramos afetos queridos e adversários empedernidos. Então, o lar, ele traz o reencontro de almas harmonizadas ou desarmonizadas para um justo controle e manejo, a fim de que o grupo como um todo possa consolidar afeições e refazer desavenças. Por isso, como fazer no campo do lar, a fim de que essa equanimidade não fique ferida por esses conteúdos que brotam e que exigem dos pais mais atenção, mais acuidade e maior competência? Desse modo, é importante considerar que os pais necessitam avaliar a luz da reencarnação que esses reencontros fazem das relações familiares, trazerem esses coloridos de diferenciações, de afinizações, de aversões, que são peculiares, nem se sentirem culpados porque não sentem uma mesma afinidade por um do que por outro, ou porque sentem uma aversão por um que não sente por outro, ou se sentirem culpados porque se sentem muito apaixonados por um filho e não pelos outros. Isso fala de afinidades espirituais do passado, almas que se harmonizaram, ou de sintonias espirituais, de encaixes de espíritos diferentes, mas que já viveram vidas outrora no mesmo campo de ambiente experimental na qual foram amigos, se acompliciaram, às vezes se acompliciaram até em coisas equivocadas, e trazem uma sintonia, uma afinidade que não é em função de que se pareçam, mas de que haja em caixa. Então, genericamente falando, poderíamos dizer que as afinidades se traduzem desse jeito. Espíritos afins, em função de trazerem características similares ou espíritos diferentes, que trazem vínculos do passado solidamente estabelecidos no bem ou no mal, e ou no mal, e que se traduzem hoje através de uma ressonância de que são almas que já se conhecem e de que se amam, e de que se entrelaçaram em relacionamentos de cumplicidades, que efetivaram, enfim, uma jornada um com o outro. E isso é natural e é até belo. No entanto, de modo algum, esses conteúdos podem comprometer o exercício da função dos pais de equanimidade. Não se pode tomar isso e se colocar em prática de uma forma equivocada a ponto de se poder estabelecer exclusivismos, injustiças, que se traduzem através de que as regras são para todos menos para aquele a quem eu tenho mais afeição, ou menos para aquele a quem eu tenho pouca afeição. Então, eu não sou equânimo, eu sou injusto. Eu dou presentes, mas o presente melhor vai para o meu xodó. O pior vai para aquele que é o bombom de alho. Eu não posso, de modo algum, tratar os filhos e trazer cognomes, por exemplo, para os filhos que descaracterizem um e valorizem outros, porque eu estarei fazendo bullying dentro da própria família. Quando eu chamo alguém de ovelha negra ou de minha princesa e os outros se sentem como se fossem verdadeiros plebeus. Essa forma de lidar pela palavra, ela não é equânime. Se eu estabeleço uma relação que possa se efetivar dentro do lar, em clima de equanimidade, ela deve observar a necessidade de todos os filhos. E eu deverei ter cuidado, sem prejuízo da afinidade, da sintonia, para não fazer disso. Movimentos de preterimento a alguns filhos, que fazem com que os próprios irmãos acionem a menina com o paisão, porque sabem que ela não recebe nãos. Ou acionem o menino, por exemplo, em relação à mãe, porque sabem que ele é o filho queridinho, e ele vai conseguir o que os outros não conseguem. Essa estratégia que os filhos vão percebendo e vão manipulando entre si para conseguir os favores, também funciona nos desfavores, porque há um sentimento de ciúme em relação àquele que é o preferido. Há retaliações no grupo de irmãos, porque aquele é mais beneficiado, aquele é mais olhado, aquele tem mais atenção, e tem só por conta da afinidade. Não porque tem nenhuma necessidade específica e que exija do pai ou da mãe uma proximidade, um cuidado mais demorado. É tão somente por conta de um processo de encaixe que ele tem com o pai. E os filhos observam, os irmãos observam isso, e começam a boicotar, a sabotar aquele que é o preferido. Assim precisamos darmos conta para que esse processo da afinização não comprometa a equanimidade. Às vezes uma mãe, por exemplo, ela passa a atender mais um filho do que o outro, porque o outro pai atente. e ela passa a dar mais atenção a esse, e o outro se sente desamado pela mãe. E esse mecanismo de compensação, às vezes, chega ao absurdo de haver sabotagem entre os pais, que passam a defender os seus filhos num regime de exclusividade, numa ruptura completa com a equanimidade, gerando consequências para a prole e para a família absolutamente indesejáveis. Portanto, é necessário ter esse cuidado. Se vamos oferecer as regras, é para todos. Se elas precisam se ajustar aqui ou acolá, é em função de uma necessidade real de alguém que não pode submeter a regra do mesmo jeito, porque tem uma deficiência, porque está no estado de adoecimento. Enfim, mas que todos compreendem que aquela regra se ajusta àquele em função das circunstâncias em que ele está vivendo, e não por conta de um privilégio, por conta de uma imunidade que ele tem em relação aos pais. Esse olhar, portanto, ele vai se ajustando e podendo se colocar dentro de casa de forma tal, que os filhos percebam que eles recebem presentes de forma igualitária, que o presente mais caro não vai para aquele que é o xodózinho, o meu queridinho. Eles percebem que as regras e as regalias, elas são premiadas a todos os filhos de forma equânime, equânime, igualitária, de que quando chega um presente para um, chega para o outro, e de que a mesada, ela é equalitariamente distribuída entre os filhos. Esse olhar fará com que os pais, portanto, estejam mais atentos para não lesar os filhos, dando mais afeto para um em detrimento do outro, ou às vezes contra o outro. Fazer com que os pais, olhando aquele filho pelo quem não sentem tanto apreço, e às vezes têm uma reciprocidade nessa aversão, eles possam ir quebrando essa resistência, e jamais puna aquele filho, não lhe oferecendo o que oferece para os outros, porque isso reforçará a aversão e agravará o estado de relacionamento, impossibilitando uma reconciliação para a qual estava prevista nessa encarnação, e por isso renasceram no mesmo lar. Portanto, ajustar a equanimidade e a afinidade requer maestria por parte dos pais, e eles precisam observar isso para poder conseguir alcançar os seus objetivos fundamentais nas missões de que eles estão investidos. Portanto, os pais podem conversar com os filhos, e podem ficar claro de que há uma sintonia de um mais com o outro, desse irmão mais com aquele irmão, de uma mãe com aquele filho, mas fica claro igualmente em família, pelo diálogo, de que o exercício da função parental no atendimento da segurança, da proteção, da nutrição, ele é equânime, ele não é injusto. Portanto, uma família saudável funcionalmente é aquela que é capaz de conversar sobre isso, e os filhos dão feedback para os pais, os pais avaliam, dão feedback para os filhos, porque há um problema muito grave nessa circunstância e muito lesivo. Quando há um filho que demanda muitos pais por uma carência, uma doença, uma necessidade real, e os pais se voltam para atender aquele filho, e deixam de lado aquele outro que não precisa tanto de atenção, segurança, amparo, aconchego, gera-se um problema. Aquele que não é atendido porque tem menos necessidade, ele passa a se sentir marginal, excluído, às vezes a não se sentir amado, às vezes ele tem vontade de adoecer para poder receber o carinho dos pais. Então os pais podem e devem dar mais atenção àquele que mais precisa, mas não podem deixar de também atender, ainda em menos intensidade, aquele outro, de lhes falar acerca daquele atendimento que está sendo dispensado mais demoradamente ou mais intensamente aquele filho que traz uma dificuldade desde o nascimento, ou que está num estado de necessidade ampla, numa obsessão espírita, traz uma alteração comportamental grave, uma dependência química e que precisa do pai uma certa atenção, da mãe um certo cuidado. Mas o outro, ele também deve receber cuidados e atenções, ainda que menos intensidade, e deve receber pelo diálogo, o esclarecimento de pelo que os pais se dedicam mais ao autista do que a ele, pelo que os pais vão mais à escola, nas reuniões com os coordenadores da escola, com o orientador, com o psicólogo, porque aquele filho apresenta uma hiperatividade, com impulsividade e agressividade, que o outro não. Mas os pais precisam fazer isso de modo a que o filho outro se sinta igualmente atendido. O Espiritismo nos ajuda a perceber essa realidade, sem jogar panos quentes para debaixo do tapete, e nos dá condições de podermos fazer um investimento real, e pelo diálogo e pela ação vai-se fazendo as reparações, as compensações, vai-se fazendo os ajustes, de modo tal que a equanimidade, tanto quanto possível, possa se estabelecer, sem prejuízo da afinidade, sem prejuízo dos encaixes espirituais das almas que já estão conectadas, e sem prejuízo das aversões instintivas, das repulsas, que também comparecem no lar, nesse sistema de reencontro de almas, para o aprendizado, para a evolução, para as experiências novas de que necessitam. O Evangelho de Jesus traz-nos notícias dessa equanimidade. Jesus espraiava-se como um sol sobre os discípulos, e cada um recepcionava esse sol de conformidade com a sua necessidade. E aqui e acolá, o Mestre atendia a cada um. Quando, por exemplo, João refere-se ao Mestre, referindo-se a si próprio, ele diz sobre o discípulo amado, discípulo que ele amava, significando que João se sentia profundamente identificado com Jesus. Isso era uma fala de João, da percepção de João do seu relacionamento com Jesus, que a gente não vê comparecer nos outros discípulos. Essa graciosidade, essa formatação, fala, portanto, de que a equanimidade pode coexistir, sem prejuízo da afinidade, e tudo pode se somar para que possamos avançar na direção do Criador, mais plenos de amorosidade e com maior aprendizado, para uma vida feliz. Tchau, tchau.